E aí, rapazes, meninos que gostam de pipa, linha de combate, olha aí. Para quem não conhece, é garrafa de vinho. Pode quebrar em qualquer lugar não, hein? Esse é um lugar seguro aí, tem criança, tem animais. De mesma forma, o lugar que for soltar depois da linha pronta aí, em campos, lugares fora de residência e rodovia. Principalmente, igual falei, rodovias, lugares de alta velocidade, né? Vamos ver o ponto que chega isso aqui? Vamos ver como é que faz o verdadeiro Cearão Mineiro? Aqui, olha. Agora soca, é diferente. Soca aí em câmera de ar, faz um monte de coisa aí, beleza. Cada um faz um negócio, mas não fica bom, não. Vinha chilena, vinha chilena não aguenta esse aqui, olha. Isso aqui, olha, nem começou. Isso aqui tá numa malha 20, uma malha 15 mais ou menos. Tá longe de chegar no lugar. Olha aqui. Aqui tá um já quase pronto. Tem uma meia grossa, é fininha, aquela que tem um buraco igual peneira. Aqui, olha, você nem dá pra ver direito. Você vem no jornal sem vento, não pode ter vento. Vem aqui, olha. Sem forçar, vai sair daqui só a primeira malha. A melhor se perde, vai voando aqui. Essa é a melhor. A malha 280. Olha lá. Olha aí que maravilhosa. Aqui fica igual com a farinha de trigo. Dá muito trabalho. Isso aqui tem três horas que eu tô sofrendo. Olha lá. Pronto. Não pode forçar, porque senão começa a sair grossa. Essa aqui ainda vai para a terceira etapa. Ela já passou por ruins, que foi a primeira de quebrar os rios grandes na garrafa do rio. Depois que ele virou, tipo areia. Já tava num ponto de areia mais grossa que essa aqui. Só tem uma lata. Depois ficou essa malha aqui. Soquei, vou socar mais nessa. Aí passa isso aqui. Olha aqui. Olha a malha disso aqui. Vê no sol. Olha a malha disso aí. Super fina. Depois toca mais e passa para aqui. Você fala, ah, eu prefiro abrasivo. Bom, o pessoal usa abrasivo. Infelizmente, se entrou com mais linho, não pode entrar com menos linho que o adversário. Você entrou com mais linho. Ele pode estar com a melhor linho que o chefão usa. Se você pegou a barbela dele no cabresto, você com um poste a mais de linha, ou cinquenta metros, cem metros a mais de linha, e um papagaio pesado, ainda que seja leve. Se você puxar. Se for leve, tem que puxar. Se for pesado, só descarregar. Vento forte. Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Entendeu? Porque morda não é tanta linha, não. É a forma de topar. É a forma de partir para o relo. Mas esse aqui é imbatível. Agora vocês falam assim, ah, como é que você pode falar isso aí? Vou falar para vocês uma coisa incontestável aqui. Eu tenho cinco décadas. Quatro. Quatro ponto dois são de experiência disso aqui, ó. Quarenta e dois anos. Os irmãos que se têm uma experiência bacana aí, quantos anos têm de experiência? Trinta e quantos? Quarenta e quantos? Vinte e quantos? A maioria é menino novo aí, não tem nem trinta anos. E usam só linha chilena a maioria, né? Muitas vezes comprado. Eu nunca comprei linha assim para combate. Nunca. Em quarenta e dois anos. São fabricados aqui, eu mesmo fabrico. Só não vendo, não empresto e não dou. Isso aqui é só para o meu uso mesmo em lugar. Seguro. Bem seguro mesmo. Tanto é que nunca sofri nenhum tipo de acidente. Nem ninguém machucou. Nem eu, nem ninguém. E nem tem possibilidade de machucar pelo lugar que eu solto aqui. Em cima da minha laje, lugar que não tem movimento nenhum. Nas ruas em volta. É um lugar muito parado. O pessoal solta mais em cima de laje. Caiu ali, a gente já enrola na carretilha rapidão, já chegou, acabou. Então você solta. Sua linha passa por cima de uma avenida, por cima de uma BR. Se acontecer uma morte ali, não foi nem acidente. Foi um assassinato. Porque a pessoa não tem consciência. O lugar que está soltando é inadequado. Tem que ter sabedoria. Até para brincar. Agora, espera aí. A Brasilo. A Brasilo. A Brasilo é tão bom, tão maravilhoso. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Malha 280. Não troco nunca por isso aqui. Olha lá. Vou substituir esse aqui que eu fiz por esse aqui. Esse aqui é só para teste mesmo. Mas não está com nada, viu gente? Não. É lógico que corta. Ele vai cortar muito. O Gol tem cortado muito. Mas isso aqui, olha. Isso aqui é 90% de aproveitamento. 90% de vitória. 80%. Isso aqui dá uns 40, 50%. Não, hein? A maioria é relo mesmo. Eu sei que você pegar muito bem pegado. Você não pode... Esse negócio de abrasivo. Isso aí não é grande coisa assim, não. Hoje virou mais... É mais cômodo, né? A pessoa usar isso aqui. Mais prático. Ou então a pessoa compra, né? A pessoa faz uma propaganda lá. A linha é isso, a linha é aquilo. Faz um teste para você que depois eu faço com a minha. Qualquer linha que você fizer que ela voltinha e puxar para corte, ela vai cortar. Pode estar com o serozinho ruim. Aquilo ali não é teste, não. Teste é no ar. Teste é no combate. Entendeu? Agora não adianta dar a melhor linha para um cara que não sabe topar, que não sabe partir para o relo. Não adianta não, viu? Tem que ir adquirindo experiência. Pegando experiência com aqueles que sabem mais. Ver como é que é. E a regra básica. Nunca entrar com menos linha. Papagai leve. Entra com mais linha por baixo. Cruzado. Puxou. Rápido. A possibilidade de mandar aumenta muito. Papagai muito pesado. Entra com mais linha. Pega no cabrejo. Sai descarregando. Soltando linha. É só encostar. Agora você está com a linha top. Papagai pesado. Da barbela. O que que vai acontecer? Relo. Vai tomar relo. Não adianta. A linha não vai te fazer vitorioso, não. Tem que saber topar. Pode ter medo de perder a linha não, viu? Você tem que comprar aí. Dos 12 mil metros de linha. E. Se você não sabe fazer. Pode aprender aí. A cola. Vou mostrar a vocês a cola ali. Vamos lá. Isso aqui eu nem sonho em misturar com vidro. Essa malha aqui de abrasivo. Ela é inferior a isso aqui. Ah, não. Fala que é superior. É teste de laboratório. Na prática é esse aqui. O corte é esse daí. Teoricamente é o abrasivo, né? Teoricamente. Pera aí, pera aí. Onde é que eu pus a cola? Ah, perdi a cola. A cola. Com certeza é essa daqui, viu gente? A gente fala, pô, mas eu só tenho esse abrasivo aí. Tudo testado, viu? Tudo testado, ó. O inferior será o que eu passo e é muito inferior. Aí, ó. Sabe o que é isso aqui? Registrado aqui que eu deixei os filhos aqui. Vamos tentar ler? Vamos tentar ler? Esse é o carbeto. Todo mundo fala que é o máximo, né? Pois eu falo pra vocês que não é isso tudo, não. Deixa eu achar uma posição boa aqui. Pessoal confirmar que é isso mesmo. Carbeto de silício. Verde, malha 320. Testado. E reprovado comparado ao vidro que eu passo aqui. Ou de garrafão, ou de vidro de janela, canelado. Já a cola. Essa é a melhor. Sabe que cola é essa? Gelico. 500 por... como é? 600 por 200 parece. Extra forte. Isso aqui é um abraço. Excelente. Ela com o vidro. Na malha, igual eu faço aqui, ó. É fatal. Pega minhas pipas ali. Vento forte. Aqui. Não solta o papagaio com pouco vento, não, gente. Por favor. Não faça. Não cometa esse erro, não. Não tem vento. Quando você vai topar, não tem como você descarregar. A hora que o cara te pega ali, você não tem peso pra poder soltar a linha. Espera o vento. Aqui a gente chama de fomeagem. Deixa de ser fominha, gente. Vamos soltar o papagaio com vento. Tranquilo? O vento é um grande aliado. É isso aí. Vento, experiência, prática e acima de tudo, muita, muita prudência. Muito cuidado. Se é pra partir pro combate, o esporte aí, é lá no campão, no cerradão, lá no... Vai pra pericidade que estranha, não. Além de ser proibida, é muito perigoso, viu? Respeita a vida, que é o bem mais precioso que Deus nos deu. Abraço a todos. Já mostrei a cola ali no resto do dedé. Todo mundo sabe como é que é, né? É a cola derretida, não muito grossa, igual faz no submarino. Entendeu? Sempre quentinha. Pode usar pra passar na roda também com o submarino, mas eu passo na mão. Não é com a mão aberta assim, não. É aqui, ó. É aqui que você faz o submarino, ó. Essa linha da mão aí, ó. Essa linha aí, ó. É aqui que a linha passa, dentro dessa linha. A linha passa dentro da linha da mão aqui, ó. Aqui que você regula, ó. O jeito que você quer. Mais aberta, mais grossa. Quanto mais apertado, mais fino. O cerral tem que ser fino. E não embolotado. Cola grossa e fria, fica embolotado, falou? A cola é só pra colar o vidro. Não é pra poder melecar a linha, não. Tranquilo? Só isso aí. Olha lá o que que sobrou, ó. Olha lá, ó. Deixa eu ver a posição boa pra vocês olharem aqui. Olha lá, ó. Olha aí. Tem que socar, ó. Tem que socar, ó. Esse aqui já tá um pouquinho mais, ó. Tem que socar. O que que eu faço? Ó. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha aí. Olha a diferença aí. Tranquilo? Olha de perto a malha. Tira o dedo daí, por favor. É isso aí, gente. A paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos junto. É pra divertir, divertir com prudência. Tranquilo? O recado tá dado. Abração. Abraço a todas as meninas, meninos. Tamo junto. Abraço a todas as meninas,�ias, n Pelâcho. É pra Tylerover João. notícia, não. Legenda por Sônia Ruberti